Desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic vire o Lorde X? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, penamente é uma boa terça-feira a todo mundo. Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui numa atualização que lançou na Another Friday Night Funk Game que sempre vai estar na descrição aí. Isso aqui faz tempo que eu não trago, galera. Falando sobre atualizações de jogos, tá ligado? Eu vou ver se eu consigo trazer esses jogos aqui de Friday Night, os que eu mais jogo, na verdade, é esse aqui. E o Become, tá ligado? Então eu vou sempre trazer a atualização quando mudar alguma coisa. E essa aqui mudou. Na verdade, acho que o jogo lança a atualização todo dia, né? Sempre mudando pequenas coisas. Essa aqui foi diferente porque mudou alguns quesitos do jogo. E também, galera, no futuro, cara, vai voltar alguns personagens que eu tava esperando há muito tempo, tá ligado? E vamos lá. Deixa eu mostrar primeiro. Deixa eu ver aqui primeiro o que mudou. Update 2.47 barra 3. Então quer dizer que vai ter mais atualizações ainda. Então vai vir bem mais coisas, tá ligado? Foi adicionado Purple Guy, que eu acho que seria o ser do Friday Night, algum personagem, né? Spring Trap. Deixa eu ver o que é Purple Guy, mano. Eles mudaram a imagem também pro principal do jogo, tá ligado? Ah, entendi. É só aquele bichinho roxo. Tá lá no segundo andar. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês já, porque eu sei que não tá aqui, ó. As novidades sempre que tá no segundo andar. Lembrando também, se curtir essa série de atualizações, eu tento trazer pra vocês mais e mais. Ó, deixa eu correr aqui. Tá sempre na direita aqui. Eles vão adicionar também o terceiro andar daqui, galera, tá ligado? Aqui, ó. Não, esse aqui não. Cara, cadê eles, mano? Esse aqui é o Tails? Ah, não. É só um cara com skin do Tails. Mano, eles tiraram o Tails, galera. O Tails e o Sonic. Esse aqui é o adversário de um ano, né? Esse aqui é o novo, ó. Dave and Bambi também tem aqui. Eu acho que pro lado de lá, ó, né? Deixa eu vir pra cá. Foi adicionar bastante personagens, se for ver, mano. Ó, depois desse foi Spring Trap. Esse CAB Remodel. Então o CAB recebeu o Remodel. Remodelaram ele. Little Guy. Não deixei room. Aonde seria isso, mano? Seria... Ah, acho que no principal lá, né? No início. Também foi adicionado o Sank. Galera, tem o Sank agora, mano. Nas versões Sonic.exe Pack 2. Deixa eu ver. O Sank tá ali na frente, vocês já viram já. Mas ele tá aqui, ó. Deixa eu ver o Sank. Aqui, ó. Aqui. Ele tá do lado de o Candy Run, ó. Ó o Sank aqui. Cara, você é que mudaram o Candy Run também? Ó o jeito que é o Sank aqui. Todo felizão, ó. Com o Zóio todo bugado. Um Zóio pra cá, um Zóio pra lá. Cara, mudaram o cabelinho do Candy Run. O cara pegou ali. Eu não lembro se era assim, mano. Tá ligado? Deixa eu ir pra trás pra mostrar pra vocês. No fundo ali, porque fica mais claro, tá ligado? Porque eu não tô correndo. Olha que engraçado ele andando, galera. Ele parece que tá se estressado com a vida. Ó. Vou parar aqui nessa parte de trás. Na verdade, isso aqui é mais claro. Aqui, ó. Ele fica todo felizão assim mesmo, tá ligado? O mesmo movimento que faz o microfone saindo de uma mão pra outra. É o movimento dele. Tá ligado? Que fica esquisito pra caramba. Também foi adicionado o Crow. Tá ligado? Foi um ícone. Foi modificado o ícone. Deixa eu dar um traduzir aqui. Porque o nome em português deles é mais fácil. Adicionado... É, não é mais fácil, não. Agora você tá derretendo. Perdoa o ícone do jogo. Ah, sim. Esse Crow aí é um dos de lá, tá ligado? Esse aqui, ó. Deixa eu ver a esquerda. Que é aquele lá que ele pega... Deixa eu ver de lado. Que bichinho que aconteceu aqui? Ah, a mão dele. Tudo dando um giro muito louco. Aqui ele oferece sucrilhos. Com a boca tudo suja, ó. Ó, pra quem vê de lado assim. A boca tudo suja, ó. Pra baixo. Ele coloca o que eu faço na bunda. Porque esse aqui é a versão engraçada dele. Pra cima. Eu só coloco o dedo pra cima. E pra direita. Ah, pra direita é mais legalzinho o dele, mano. Tá vendo? O sangue foi adicionado aqui. E também, galera, eu tava mexendo um pouco aqui no próprio Discord dele. Esse Upcoming Content. Que seria umas versões futuras do que vai vir adicionando, tá ligado? Esse Serial Killer, mano. Ele é roxo. Esse Serial Killer seria uma versão nova de personagem aqui. Deixa eu ver se eu acho. Mano, o sangue devia ter a velocidade daquele outro lá que fica com o pezinho de lado. Deixa eu ver. Aqui não é. Ah, é. Aqui, galera. Olha aqui, ó. Pra quem não lembra. Essa parte do Sonic Pack aqui. Tinha o Sonic e o Tails. O Sonic Trolled, né? Que é aquela versão dele trollado que é do jogo. E um Sonic... Na verdade, o Tails Trolled e o Sonic normal, mas diferente, tá ligado? Ele estaria aqui, ó. Mas agora não tem mais nada aqui. Olha que doideira. Então, bem capaz de ser adicionado novos personagens aqui. Ou ele mudar essa área aqui, tá ligado? Ou mesmo adicionar outros personagens aqui, ó. Nesse daqui. Que eu nem lembro como que eu peguei aqui ali, mas eu peguei. Aqui tá os personagens normais no segundo andar. Deixa eu ver. Onde que é? É um negócio roxo. É uma área roxa. Será que tá lá embaixo, mano? Não, acho que devia estar nos andares de cima, essa parte nova. Ali, ó. Achei. Aqui, galera, ó. Esse aqui é o novo, ó. Esse aqui é a atualização, ó. Deixa eu ver esse aqui do lado aqui. Cara, é um cara com uma máscara, ó. Stop me... Before, tá. Esse aqui, não sei. Esse aqui, acho que vai ser adicionado depois também, ó. Tem mais umas áreas aqui. Esse aqui, qual? Cara, tem muito... Será que vocês colocaram o terceiro andar já? Deixa eu dar um bizu ali, pra vocês colocaram o terceiro andar. Porque pelo que eu tô vendo aqui, essa parte aqui vai ser o limite de lá, tá ligado? Aí depois já vai ser adicionado o terceiro andar. Deixa eu ver. É, o 3 tá aqui, ó. Mas não, eu fui pro 1, né? É, eu fui pro 1. Então não foi adicionado o terceiro andar ainda, galera. Mas vai ser, ó. O botãozinho que tá aqui já bolado, ó. Pra apertar, ó. Floor 3. E o telepósio normal. O que que eu acho que eles vão adicionar aqui, galera? Nessa parte aqui, ó. Eita, mudou a cor? Ah, não tá. Ele fica mudando. O que que vai ser adicionado aqui? Eu vi nessa parte de Upicom Incontent, que tem uma imagem, cara, do fake, tá ligado? Pra quem não sabe, o fake é antes do Black Sun. Então é bem capaz de adicionar os dois juntos, mano. Nessa área aqui. Pra quem não sabe, há muito tempo atrás, acho que no começo do ano, o ano passado, tinha o Faker e o Black Sun. Aí eles acabaram removendo eles daqui do jogo, não sei porquê. Por qual motivo, mas removeram, tá ligado? E lá também, ó. Você pode, deixa eu ver aqui. Vai ter o Sony. Vai ter o Mario do Mal. Pra quem não sabe, tem um jogo que tem ele já. Acho que é o Sanky 3. O nome do jogo. Vai ter o Mario do Mal. Que é gigantesco. Ele é maior que o Boyfriend normal, tá ligado? E deixa eu ver aqui. Ah, esses aqui seriam só mais a versão 2D dele de lado. Deixa eu olhar pra fora, ver se aparece alguém. Então, acho que vai ser adicionado nessa parte aqui, galera. Então, já pegue já esse Ativite já. Que vai ser adicionado aqui. O Fake e o Black Sun. A versão do Sonic Suprema Boladeira, tá ligado? Deixa eu ir pra fora. Quero ver se alguém já consigo pegar aqueles novos personagens ali, mano. Esse aqui, como atualização, eu não sou hoje, galera. A galera vai ter que procurar onde tá, tá ligado? Aqui, eu acho que ele já tinha visto já. Deixa eu ver. Tinha uma modificação que eles fizeram aqui no spawn, né? Algum personagem daqui. Lemon. Skid. As Bom e o Moloco. Normal. Esse aqui não tinha visto. Sempai. O Spirit eu já tinha visto em outros já. Mas o Sempai ali não tinha notado, não. Deixa eu vir pra cá. Aqui são as extras do cara, né? E mais dois bonequinhos. Ele é pra trás vai ser adicionado, ó. E um extra que seria esse cara aqui. Chris, mas... O que tem aqui atrás? Oxi, tem um Among Us ali. É, mas essa parte aqui... Oxi. A primeira vez que eu tinha visto o Among Us... Oxi, não dá pra passar pra aqui atrás antes. Que doida é essa? É, e agora? Como que eu volto? Aí. Aquela parte ali meio que era fechada, galera. Tinha uma barreira, tá ligado? A protetora. Eles meio que abriram aquela parte ali. Deixa eu olhar pra fora. Vai ser alguém que consiga já liberar esses personagens novos ali. Que esses aqui sempre você tem que caçar onde tá, tá ligado? E como o Sank aqui é novo também, ó. Deixa eu ver. É, esse cara aqui tá muito de boa, mano. Não aconteceu nada com ele, não. Ó, todo mundo pegando o Sank ali. Porque todo mundo já tinha os personagens antigos, tá ligado? E aqui lá eu acho que vai ser outro ativo pra conseguir pegar ainda, mano. E esse cara aqui? Esse cara aqui também não tinha, mano. Ali, o cara tá ali. Sem quando você pensar que tá pra cá, o cara tá aqui no fundo, ó. Oxe, é uma reunião de Sank aqui. E o Sonic.exe. Deixa eu comemorar aqui também. Quando você pensar em loucura, isso é pesado isso aqui, galera. Ó. E o Candy Run contra o Sonic.exe. Cara, eu tinha visto que mudou algumas coisas no Sonic.exe também. E do nada chega um Chegg... Um Chegg... Um Super Chegg, na verdade, né? Deixa eu ver o Sonic.exe aqui. Eu nem lembro onde que fica... Não, nós quase que eu passo ali pra cá. Ah, esse aqui é o Spec Corrupto. Aqui. Eu não lembro se tinha mudado alguma coisa aqui nos negócios da esquerda. Oxe, bugou um pouco esse olho ali, meu parceiro. Acho que mudaram a animação do Sonic.exe, mas não era assim. Pra baixo, a mãozinha, pra cima, a língua, pra direita. Calma aí, pra direita. Mano, olha que da hora isso aqui. Ou eu nunca tinha pegado o Sonic.exe pra testar esses negócios. E pra baixo. Ah, ficou legal, mano. Deixa eu aproximar mais. Deixa assim. Olha que louco isso aqui, mano. Gostei. A velocidade sempre tá o mesmo aqui. Acho que não muda tanto assim o sistema de velocidade. Deixa eu ver o Xenofane. Deixa eu pegar o Xenofane. Ele sempre, como eu falo pra vocês. As atualizações que acontecem aqui são sempre mini atualizações, tá ligado? Ele muda alguma coisa, uma animação de personagem. Ou algum que estiver aqui que tá bugado, ele vai lá e modifica, tá ligado? E dessa vez, caducionou personagem. Então, essa série que eu quero trazer pra vocês em atualizações de jogos, eu vou sempre trazer quando atualizar, adicionar algum personagem novo, tá ligado? Não correções pequenas. Ah, não. Esse aqui eu acho que tá o mesmo, mano. Acho que esse cabelinho rosinha aqui, eu não lembro se tava assim, mano. Tá muito rosa essa parte aqui. Nossa, quem falou, well, 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 ali atrás de mim. O cara tá com um chifre, mano. Deixa eu vir pra cá. A parte de Game Pass daqui também, agora, não mudou nada, tá ligado? Tá no mesmo sistema. É uma convenção de sangue aqui. É novo personagem? Aí todo mundo pega ele, ó. Deixa eu ver esse aqui pra cima. Qual que é? Ah, é o mais legalzinho. Pra direita, pra baixo. Mas esse aqui também é da hora, mano. Se tiver as opções ali, ó. Esse aqui... É, direita, esquerda e outro, né? Gostei, mano. Mas, galera, eu só queria mostrar pra vocês. Essas foram as atualizações que vem mudando e adicionando o sangue aqui. E como eu falei pra vocês, tem imagem já do fake que vai ser adicionado aqui em breve, tá ligado? Tá na parte de próxima atualização. Oxe, tá acontecendo uma festa aqui. Oxe, que parte é essa aqui? Do nada eu vim parando numa parte aleatória aqui, galera. É. É isso que eu queria mostrar pra vocês, tá ligado? Nessa atualização. Vamos esperar pelo Black Saint e pelo fake. Assim que eu lançar essa atualização, eu trago o vídeo pra vocês. Curte, deixe aquele like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Valeu, galera. Tchau, tchau.